11 de setembro de 2001. Para os americanos, talvez seja esta a data mais triste do início do século 21. Para o resto do mundo, foi quando ficou conhecido o nome de um homem que até então circulava somente entre as forças de segurança e governos de diversos países. Olá, tudo bem? Eu sou o Bombinha e desejo a você boas-vindas ao canal Fatos Desconhecidos. No nosso novo quadro, vamos descobrir a real história de Osama Bin Laden, o maior terrorista que o mundo já conheceu. Na manhã do fatídico dia 11 de setembro de 2001, os canais televisivos de praticamente todo o planeta apresentavam ao vivo uma das torres do World Trade Center, em Nova York, em chamas. Até então, não se sabia direito o que havia ocorrido, a não ser boatos de que um avião de passageiros havia se chocado contra a torre. 17 minutos depois, enquanto o caos estava apenas no início, um segundo avião repetiu a façanha, chocando-se contra a torre sul do complexo. Agora eram dois enormes arranha-céus ardendo em chamas. Como se já não bastasse, meia hora se passou e uma nova ocorrência deixaria os americanos ainda mais em pânico. Um avião se chocou contra a sede do Pentágono, que abriga o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E para fechar aquela manhã com mais terror, um outro avião, que tinha como destino a Casa Branca, caiu em uma região rural da Pensilvânia, matando todos os seus ocupantes. No total, foram mais de 3 mil pessoas mortas, no que ficou sendo conhecido como o maior ataque terrorista de todos os tempos. Somente mais tarde, naquele dia, é que foi noticiado quem foram os responsáveis pelas tragédias. A Al-Qaeda, uma organização fundamentalista islâmica internacional que atuava com base em ataques terroristas e que já havia matado milhares de pessoas mesmo antes de 11 de setembro. Foi apresentado, então, o nome do mandante dos ataques por meio da organização, Osama Bin Laden, que acabou sendo encontrado e executado pelo exército americano dez anos depois. Apesar disso, de acordo com o governo americano, nunca houve foto ou vídeo comprovando que o terrorista teria sido atingido por uma bala no crânio. Bom, só que isso é assunto para outra ocasião. Mas quem era Bin Laden? O que ele fez antes dos atentados? De onde veio? Quem era sua família? O Zama Bin Mohammed Bin Awad Bin Laden, que nomezinho longo, não? Nasceu em 10 de março de 1957, na cidade de Riyadh, capital da Arábia Saudita. De uma família muito, mas muito rica mesmo, o Zama foi o décimo sétimo filho de Mohammed Bin Awad Bin Laden, com Hamida Al-Attas, uma das mais de duas dezenas de esposas que o pai dele teve. Durante a infância, o pequeno Zama viveu cercado pela criadagem e raramente tinha a companhia da mãe. Seus irmãos costumavam rejeitá-lo e o pai impunha uma severa educação, pois sua intenção era formar uma prole de homens determinados. Aos 10 anos de idade, Bin Laden perdeu o pai em um acidente aéreo e se viu obrigado a viver com a mãe, que pouco conhecia. Em termos de educação escolar, sempre teve ótimas referências, estudando nos melhores colégios que o dinheiro podia pagar. No início dos anos 70, foi mandado para o Líbano para completar o ensino médio. Longe dos olhos e das regras familiares, o Zama foi um exímio playboy, por assim dizer. Beirute ficou pequena para o jovem bilionário, que ostentava sua riqueza em meio a libertinagens regadas ao whisky, carros luxuosos, boates e prostitutas. Por volta de 1973, ainda jovem e inexperiente, Bin Laden conheceu pessoas ligadas a grupos islâmicos extremistas. Seus novos amigos foram a base de formação de uma nova pessoa e um novo nome, Osama Bin Laden. No início de 1975, quando o Líbano se tornou palco de uma extensa guerra civil, que duraria até 1990, Bin Laden retornou para a Arábia Saudita, onde acabou cursando faculdade de engenharia. Nessa época também, o bilionário se arrependeu profundamente de suas aventuras no Líbano, passando a estudar e a se dedicar aos valores da religião muçulmana. Enquanto frequentava os cursos religiosos, teve a oportunidade de conhecer Abdullah Azzam, um dos mentores da organização terrorista Al-Qaeda. Nessa época, Azzam sugeriu ao seu jovem aluno conhecer os líderes muçulmanos que resistiam contra a invasão soviética ao Afeganistão. Ao presenciar o fervor religioso daqueles que se dedicavam contra a ação comunista, Bin Laden convenceu-se de que deveria participar ativamente da guerrilha religiosa muçulmana. Ainda riquíssimo e com amigos influentes, como o príncipe Turki Bin Faisal Al Saud, que na época era chefe do Serviço de Inteligência da Arábia Saudita, e Ahmed Badib, chefe de gabinete do mesmo serviço, Bin Laden tornou-se a principal liderança entre os cerca de 4 mil sauditas que lutaram no Afeganistão. Ele chegou a ajudar no financiamento dos treinamentos dos guerrilheiros afegãos, construindo alguns campos de preparação, aos quais deram o nome de Abazi ou Al-Qaeda. Com o fim dos conflitos no Afeganistão, Bin Laden retornou ao seu país, mas não deixou suas atividades terroristas de lado. Aos poucos, foi conquistando a confiança e a amizade, se é que podemos dizer assim, de outros líderes fundamentalistas. E em 1984, ele já possuía sua própria organização, a Maktab al-Qidhamat, ou MAK. Curiosamente, milhares de combatentes que passariam a lutar ao lado de Bin Laden haviam sido financiados, armados e treinados pela Arábia Saudita em parceria com a agência de inteligência americana, a CIA. Em 1988, a antiga MAK passaria a ser oficialmente reconhecida como Al-Qaeda, o mesmo nome usado nos campos de treinamento. Apesar de seu pai ter sido amigo muito próximo da realeza saudita, Osama mantinha um profundo ódio pelos métodos ocidentalizados, desgovernados, corruptos e pouco islâmicos da família real. A sua organização teria sido criada principalmente com o objetivo de removê-la do poder e implantar no país a semente do que ele sempre sonhou, um novo califado islâmico. Morando no Sudão, de onde passou a coordenar as ações da Al-Qaeda, contatou outros grupos islâmicos, especialmente os de origem egípcia. Ele foi gradualmente influenciado a ampliar o leque dos seus inimigos, passando a considerar também o combate a xiítas, judeus e ocidentais de forma geral. Passou a considerar o terrorismo como uma alternativa de ação válida e chegou a financiar de forma inicialmente discreta algumas ações na Argélia, no Egito e na Líbia. Em 1995, ele tentou matar Hosni Mubarak, então presidente egípcio, mas a ação não teve sucesso. O governo sudanês, pressionado pelos árabes, teve que expulsar seu perigoso hóspede. Mas, antes de deixar o Sudão, ele teve parte de seus patrimônios, como fazendas e empresas, confiscada pelo governo do país que o havia recebido. Foi então que Bin Laden resolveu ir para o Afeganistão, quebrado, acompanhado pela esposa e por um grupo reduzido de seguidores fiéis. A esta altura, ele também tinha sido renegado pela sua família e perdeu a cidadania saudita. Ocasionalmente, sem as condições financeiras de antes, passou a dedicar-se integralmente à causa islâmica, reconstruindo gradualmente a organização e unindo esforços com outros grupos islâmicos refugiados no país. Especialmente, com o grupo egípcio Al-Jihad, liderado por Ayman al-Zawahiri, que viria a se tornar seu braço direito. Os Estados Unidos logo entraram em sua lista negra de infiéis. Para ele, esse país era o maior dos inimigos a ser combatido. Por isso, aproximou-se dos Talibãs, grupo que, ironicamente, tinha sido um dos financiados pelos americanos e se tornou amigo próximo de Mullah Omar, que era líder do grupo. Em agosto de 1998, a Al-Qaeda utilizou carros-bomba para explodir duas embaixadas dos Estados Unidos, uma no Quênia e outra na Tanzânia, matando 256 pessoas e ferindo outras 5.100. A partir desses ataques, Osama Bin Laden tornou-se o terrorista mais procurado pelos Estados Unidos. Assim, seu nome passou a circular nos noticiários, mas o mundo ainda não fazia ideia do quão maligno Bin Laden poderia ser. A Al-Qaeda ficaria um tempo na surdina, voltando à cena em outubro de 2000, num outro ataque de grande repercussão. Dessa vez, contra o navio da marinha estadunidense USS Cole, a embarcação se encontrava atracada para reabastecimento no porto de Adem, no Iêmi. O ataque provocou a morte de 17 militares estadunidenses, além dos dois terroristas suicidas. A partir de então, Osama Bin Laden já estava no topo da lista dos mais procurados pelos Estados Unidos. Encontrá-lo seria uma questão de honra. Tê-lo sob a custódia da justiça americana seria o maior trunfo da gestão Bush Filho. Porém, não se sabe o que aconteceu, se por descuido dos americanos ou pela esperteza de Bin Laden, que sua captura não foi feita a tempo. Digo a tempo, porque no ano seguinte viria a ocorrer o maior ataque terrorista de todos os tempos, sobre o qual falei anteriormente. Os Estados Unidos não titubearam em acusar a organização de Bin Laden, a Al-Qaeda, como a responsável por aqueles ataques. Osama Bin Laden, no entanto, negou veementemente sua participação naqueles atentados. O governo afegão prometeu aos americanos que prenderia e entregaria Bin Laden, caso houvesse provas conclusivas de que ele teria sido o responsável. Porém, essas provas nunca foram apresentadas. Ao invés disso, o governo americano invadiu e praticamente destruiu parte do Afeganistão na ação proclamada Guerra contra o Terrorismo. Foram dez anos de caça intensa e milhares de mortes. Até que Osama Bin Laden foi encontrado e morto por militares da Marinha Norte-Americana, em uma casa no Paquistão. Numa sequência de ações até hoje discutidas como sendo autênticas ou não, em menos de 24 horas, o cadáver de Bin Laden foi levado de volta ao Afeganistão, para fins de identificação e logo em seguida lançado ao mar. As especulações em torno de sua morte e as razões pelas quais os Estados Unidos resolveram não apresentar o corpo ao mundo variam entre o estado em que o corpo ficou e as teorias conspiratórias. Afinal, aquele corpo era mesmo de Osama Bin Laden? Bom, eu fico por aqui. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo de hoje. Dê seu like, compartilhe e ative o sininho das notificações. Ok? Um forte abraço e até a próxima. Valeu pela companhia! O que você achou do vídeo de hoje?